Seguinte galera, falta aqui menos de 24 horas pra sair o resultado da eleição, ou seja, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quem que vai ganhar. Provavelmente vai ser eu, tô disparado aqui de voto do Confidense, o cara lá que tava disputando comigo. O que é muito bom, a gente vai ganhar a eleição presidencial, seu novo presidente do server, só que tem um problema. Eu fui arrumar treta, justo com o Confidense, mano. O clã dele é basicamente o clã mais focado em PvP que tem e eles dominam todas as arenas, incluindo a floresta aqui atrás de mim. Que tem PvP e as melhores árvores de todas. Tipo assim, eles tão até no skill top aqui, ó, porque eles não saem da arena, eles ficam aqui o tempo inteiro. E eles não deixam eu farmar. Se eu entrar ali, já tem uns 10 caras correndo atrás de mim, é impossível. Não vai dar não. Eu até poderia ir ali, PvP com eles, beleza, mas o problema não é 7. 7 é fácil de conseguir ali, o problema é se eu perder os machado, cara. E eu não posso perder porque eles são muito raros e eu preciso pegar lenha, mas eles não deixam eu entrar ali e pegar lenha. Então hoje a gente precisa de um novo método de conseguir lenha. E eu acabei de conseguir um, que talvez seja até melhor do que ali a floresta. Esse aqui é o plot do Jeidão. O Jeidão ali, ele é amigo do Tinho, o nosso amigo, ou seja, ele é amigo do meu amigo. E ele deu ad aqui na plantação de fungo, de fungo não, de cacau dele, que provavelmente é maior do servidor. Que merda, hein? Tá, eu sei que parece uma bosta porque tem só 6 fileiras aqui, mas acredita em mim. É muito raro o cacau. Uma única semente de cacau lá custa 6 milhões de lenha pra você comprar. Ou seja, é muito difícil construir isso daqui. E o bom é que o cacau também rende lenha. Tipo, não rende diretamente, mas quando você colhe o cacau, na hora que você vende ele aqui, ó, no armazém. Ao vender o cacau, você ganha caixas jungle, cara. E nessa caixa aqui tem a chance de vir a própria lenha, como também tem a chance de vir um robô que gera lenha pra tu. Vamos ver aqui que eu vou ganhar, ganhar 50 mil lenha. Beleza, já é alguma coisa. Melhor do que nada. Mas a ideia hoje é conseguir bastante robô, véi. Porque o robô ali, eles... Nossa, já fiz cagada, véi. Nossa, ainda bem que eu não tinha nenhum cacau nessa parede aqui, ó. Não perdi nada, relaxa. Mas como eu dizia, a ideia é ganhar isso aqui. O robô lenhador. Até agora eu só consegui dois dele. Tipo, ele gera 100 lenhas ali, cada um por minuto. Que parece pouco, mas se você tiver bastante e deixar a madrugada inteira gerando ali, Pode ser uma boa, cara. Com o booster de robô, o negócio fica extremamente OP. Quer ver só? Se eu colher a farm deles inteira aqui, eu tava fazendo um teste de aproximadamente umas 10 caixas pra nós. E até eu chegar aqui no final, já tá quase crescendo ali o começo de novo. Na verdade, essa farm deles é feita pra colher FK, né? São duas. Tem uma pra cá e vai ter uma pra cá. Só que não tem cacau ainda pra tudo. Mas a ideia é deixar ali na correnteza, te puxando com o peso do mouse e colhendo infinito. Mas não tá pronto ainda, eu tô colhendo manual, enfim. Armazém, vendei aqui mil e poucos cacau. Conseguimos quanto? Oito caixas da Jumbo. Beleza. Abrindo essas caixas aqui, será que a gente consegue pelo menos um robô com oito caixas dessa? Tipo, é muito raro ter uma caixa dessa no servidor. Mas como a farm é grande, a gente consegue bastante. Look Block vem também. Aqui consegui um robô. Beleza, dois robôs já. Nossa, mano, tá fácil até. Até agora, na minha vida inteira, eu tinha conseguido dois. Agora, comprando, né? Tem a loja aqui que eu compro a caixa da Jumbo dos caras. Mas até agora eu só consegui dois. Eu já consegui mais dois, véi. Muito boa essa farm, véi. Muito boa. Deixa eu aproveitar aqui que eles deixaram eu farmar. Eu tô usando o Machadinho Fortuna 3, que já aumenta o nosso bônus. E tô usando aqui um traje. Semi-traje, na verdade, né? Porque não tá completo. Ele só tem a calça e a bota. E tipo, ela já dá um bonuzinho ali legal nos fungos. Mas se eu conseguisse o traje completo, cara, seria ainda melhor. Porque daí ele ia ativar o bônus ali. Igual lá do fungo. Lembra que eu quebrava um fungo e quebrava só do meio e ele quebrava, assim, todos os que estavam em volta? Então, o efeito especial aqui do cacau é a mesma coisa que era lá do fungo, cara. E se eu conseguisse o set completo dele e vai ativar esse efeito, mano, seria muito bom. Só que o problema é que eu só tenho direito a um item do site por vídeo. Então eu vou comprar aqui o capacete, que é garantido. Aí já vai dar um bônus aqui pra gente. Deixa eu selecionar aqui a plantação de cacau, beleza? Agora só falta o peitoral, véi. Olha o peitoral! Olha que tá tudo espudinho! Eu tô anunciando ali no Global que eu compro por 10 octilhões. Mas na verdade, eu só tô anunciando. Porque quem vai pagar ali são os caras. Eles têm muita grana, então eles conseguem bancar isso pra nós. Inclusive, a presidência ali, quem bancou o money pra comprar as votos foi eles, tá ligado? Só que depois, quando eu for eleito ali, eu vou pegar o cheque lá da corrupção. Vou pagar eles e ainda vai sobrar pra mim, mano. Fui stonks. A nossa parceria aqui vai ser bom pra todo mundo. Tipo, antes eles emprestaram o machado pra mim farmar lá, né? Pegar lenha. Agora, no caso, eu emprestei o meu machado ali pra eles farmarem. Eles tão usando os dois lá. É bem mais OP. E aí eles conseguem bastante lenha pra comprar esses cacau aqui, né? E fazer uma farm gigante dessa. Só que o meu objetivo aqui não é comprar cacau. O meu objetivo é pegar lenha pra upar os meus sanks, tá ligado? Se eles deixam eu farmar aqui, então vamos aproveitar. Beleza, eu farmei aqui um pouquinho. Já temos mais de um pack e meio de caixa pra abrir, cara. Quantos robôs será que eu não vou ganhar? Se eu conseguir dois ali abrindo oito, aqui provavelmente eu vou conseguir no mínimo uns 20, cara. Ó, já veio ali o primeiro. Vamos ver. Lenhas, eu tô com 39.78 milhões. Vamos ver quanto que eu vou tá no final, depois que eu terminar de abrir todas essas caixas. Aí eu posso fazer um comparativo, ver se vale mais a pena ficar farmando aqui. Sem correr o risco de ter 10 caras correndo atrás de mim e querendo me matar. Ou se é melhor eu voltar lá pra floresta e correr o risco de perder os nossos machados boladão lá. Ó, já foi pra 40 milhões de lenha. Algumas vêm instantâneas ali, né? Porque vem direto, 50 mil por caixa. Então já tá caindo direto aqui na conta. E algumas vezes vem robô, né? Que aí eles vão ficar ali gerando infinitamente pra gente. Só que numa taxa mais devagar, né? Que eu também vou ter que fazer uns cálculos ali pra ver se compensa. Pera aí, pera aí. Antes de eu terminar de abrir, deixa eu colher aqui que já encheu tudo de novo. Beleza, mais 11 caixas da jungle aqui pra gente. Nem terminei de abrir. Eita, travou aqui. Dá pra ficar quase infinito, né? Enquanto você vai abrindo, já vai crescendo de novo. Aí enquanto você colhe, já ganha mais caixa. E fica nessa. Ó, 41 milhões de lenha. Pelo que eu tô vendo aqui, já vou falar pra vocês. A questão das lenhas que vêm direto pra conta, mano. É bom, mas não é igual a floresta, tá ligado? Floresta vem bem mais rápido, velho. Eu pego ali um milhão em tipo 20 segundos. Aqui eu fiquei algum tempinho pra pegar um milhão de lenha ali. Claro, não corre o risco dos caras lá me matar, né? Mas não é tão OP. Agora, e o sobô, velho? Eu já tô aqui com quatro robozinhos. Mais os quatro que eu já tenho lá guardado. Vamos fazer um teste. Deixa eu só terminar de ativar tudo isso aqui. Aí, última. Dez minutinhos lá, a gente conseguiu aqui uns três milhões de lenha praticamente, né? Tava com isso, parou com isso. Ó, certinho. Três milhões de lenha, beleza. Deu aproximadamente ali uns dez minutos. Ou seja, três milhões de lenha não vale a pena. Pelo menos pra mim não. Porque pra mim o par de rank ali precisa de 90 milhões de lenha. É muita coisa e demoraria demais pra pegar aqui. Tá, mas é claro que não vem só lenha, né? Conseguimos aqui mais sete robôs. Deixa eu ativar tudo eles. Se a gente der um barro robôs agora, nós já tem aqui onze. Beleza. Tá gerando mil lenhas por minuto. Então se a gente fizer uma quantia aqui, vai gerar isso aqui por hora. Isso aqui por dia. Um milhão e meio de lenha por dia. Dez robôs, tá? Onze no caso. Aí eu vi vantagem. Porque, tipo, eu tenho pouco robô ali. Mas se eu tiver cem, se eu tiver mil robôs... Nossa, cara, vai gerar muita lenha. Eu não vou nem precisar ir lá mais na floresta. Um miserável baiano. Nem esquentar com os caras ali e me matar, cara. Eu tenho que focar aqui agora e conseguir mais robô, velho. Tentar comprar robô ali da galera também. E ir aumentando a farm de cacau, né? Não ir diminuindo. Fiz cagada de novo. Eu tô falando como se a farm fosse minha, né? Mas na verdade é eles que tem que ir aumentando aqui a farm. Comprar mais cacau. E ver se a gente consegue ali um peitoral. Pra fechar o set. Aí vai quebrar aqui bem rapidão. Nossa, aí fica delícia ali. Top bala. Mas por enquanto, cara, já tá bom. Gostei. Além das lenhas ali, a gente ganha algumas look block. O que não é tanto, se você for parar pra ver. Eu minerando ali. Nossa, já consegui muito mais. É o que não vai nem caber no meu inventário. Pera. Pera que tá sinistro. Só das look block raras que eu guardei aqui no meu chefe. Rendeu tudo isso ali. Em algumas horinhas ali minerando. Agora da comum, deve ter mais um outro tanto desse. Olha só, velho. Olha o tanto de look block que rendeu ali minerando. Tá vindo tipo muita. Mas muita look block mesmo. Eu tava vindo bastante ali, né, graças a nossa picareta da abóbora. Que aumenta a chance. Mas ainda teve um buff ali que aumentaram ainda mais, cara. Então olha só. Tá flodando ali o chat que eu ganhei look block comum. Daqui a pouquinho já vai aparecer ali que eu ganhei look block rara. Tá tipo vindo uma atrás da outra. É, às vezes demora um pouquinho. Mas tá vindo bastante, cara. Look block que era pra ser rara. Ó, já ganhei uma ali, velho. Tá vindo bastantinho mesmo. Tô juntando ali bastante gema. Que a ideia daí é opar. Tacar tudo ali em fortuna. Eu quero juntar mais algumas. E ficar mais um tempinho ali. Até gerar os cristal também. Aí a gente já consegue upar aqui a última classe. Tá quase. Daí nós maximiza tudo. A fortuna ali, a classe. Nossa mina vai ficar bala também. Inclusive, eu tô no jamas top, tá. Só pra constar. Eu tô no top 2 aqui. Quanto a mina, tá de boa, né. Depois eu minero. Agora que os caras deixaram farmar aqui. Vamos aproveitar, cara. Vou deixar minha conta FK aqui. Com peso no mouse. Farmando do jeito que essa farm foi projetada. E daqui algumas horinhas. A gente volta. Pra ver quanto que rendeu. Aí, galera. Estamos aqui de novo. Já passaram 3 horas da nossa farm automática. Saca só isso, mano. Gambiarra. O mais puro da gambiarra. Mas tá funcionando. Funcionando legal aqui. Já estamos ali com quase... Oi. Pera, por que eu tô nessa tela? Fazer um negócio aqui. Aí, agora é assim. Como eu dizia. Já rendeu aqui pra nós 90 bilhões de cristais. Mais 90 bilhões de queixo. Vai quebrar meu machado. Vai quebrar meu machado. Pera, 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 pera. Nossa, mano. Que susto, vai. Foi por pouco. Não, relaxa. O machado aqui, ele quebra mesmo o tempo inteiro. Já quebrou aqui umas 20 vezes. Mas ele só some como bug visual. Aí você tem que vir no PC e dar um clique aqui pra ele atualizar com o direito. Ele aparece de novo. Então, tipo, não dá pra você deixar a FK a madrugada inteira dormindo. Porque não rola. Dá pra você botar um inquebrável no machado aqui dos caras. Ia demorar mais pra quebrar. Mas ainda assim, você tem que ficar vindo no PC cada pouco. Então dá um trabalhinho. Mas tá aí. Farmei muito, mano. 3 horas aqui aproximadamente. E olha só o tanto que nos sendeu aqui, véi. 1.480 caixas da jungle. Nem vai caber aqui no meu inventário. E eu furtei uns cacau ali dos caras. Eu sou ladrão, rapaz. Pera aí, pera aí. Deixa eu arrumar aqui a cagada. Senão eles nunca mais deixam eu farmar, mano. Já acabou aqui o meu horário. E eu tenho que arrumar aqui no canto também. Que eu fiz uma gambiarra. Eu encurtei o trajeto, né. Ali acaba os cacau e eu já fiz voltar pro começo. Porque senão ele ficava dando mão de volta aqui em um lugar que não precisava. Demorava muito. E sim, é bem melhor assim. Mas a farm não é minha, né. Então vamos entregar ela aqui do jeito que eu peguei. Fechar aqui bonitinho. Igual tava antes. Aí, ok. Devolver aqui os itens que não são meus. Que a galera vai usar ali pra farmar. E agora sim, mano. Coletar 1.500 caixas. Da jungle. Cara, olha isso, véi. Não vai caber no meu inventário. Pera. Depois eu dou um jeito nesse baú aí. Calma, calma que ainda tem mais caixa aqui pra gente coletar, mano. Olha o tanto, véi. Olha isso, mano. Quase um inventário de caixa pra nós abrir. Mano, isso aqui vai dar muita lenha. Vai dar muito robô. Você ficar farmando ali demora muito, cara. Mas quando deixa ficar, o negócio compensa. Já ganhei aqui o primeiro robô. Agora vamos abrir tudo isso pra ver quantos mais que eu vou conseguir. Ó, tô com 43 milhões de lenha e um robô. Vamos ver isso daqui, sei lá. Acho que eu vou levar uns 20 minutos pra abrir tudo isso. Três dias depois... Aí, acabando aqui de abrir as caixas, mano. Rendeu muita lookblock. Só que eu estranhei. Porque veio só 22 robô, véi. Pelos meus cálculos, devia ter vindo mais. Talvez eu devia ter aberto aos poucos, né. Pra vir mais. Mas sei lá. Ganhei muita lenha. 60 milhões de lenha ali nós tá. Só abrindo. Agora nós ainda tem o robô aqui. Ativei todos os robôs. Já passaram 12 horas, carinha. E agora eu voltei aqui pra ver quantas lenha que rendeu. Teve uma atualização ali que melhorou ainda mais. Ou seja, aquilo que a gente calculou tá umas 5 vezes melhor. E já nos rendeu ali 17 milhões de lenha, cara. Só nos robô, véi. Ou seja, agora eu posso pegar lenha infinita ali. Sem correr o risco dos caras me matarem lá na floresta. E também ainda ganhei a presidência. Toma essa, Confidência. Falta apenas daqui 3 minutos a apuração dos votos. E impossível alguém me passar. Tô com a maioria dos votos aqui, ó. Tô com 55%. O segundo lugar ali, o Confidência tá com a metade dos votos, praticamente. Agora é só esperar a vitória. Eu ainda não vou comprar os itens nesse vídeo. Porque eu vou esperar atualizarem aqui. Tipo, agora 200 SS já não é nada. É troquinho de bala, tá ligado? Já tem o Octilhões ali, a economia sobe muito. E eles sempre vão atualizando. Isso aqui é cada eleição. Então eu vou esperar eles botarem aqui, né? Mudarem pro Octilhões ali. Daí a gente pega o cheque lá, fica podre rico. E é isso aí, rapaziada. Depois de meses de sofrimento. Olha o tanto de presidente que teve depois de mim ali, cara. Tá expandindo aqui, por sinal. 15 presidentes depois. Aqui estará eu, galera. 3 segundos. Vamos lá. Aí. Opa. Tem a bugou o comando ali. Atualizou. 0 segundos. GG. Chupa essa confidência. Temos um novo presidente.